Já imaginou se o Watch Pokémon fosse Open PVP? Imagina a treta que não seria! Nesse vídeo a gente vai dar uma viajada imaginando o Watch Pokémon sendo Open PVP Mas antes de iniciarmos o vídeo, deixa o like logo no início pra dar aquele apoio famoso Deixou o like? Deixou mesmo o like? Então bora pro vídeo! Oi galerinha, aqui no canal do Watch Pokémon! Meu Deus, não é uma anencefala! Cara, pensa na travação que eu tava, cara! Acho que esse gato ele quer enxergar o... Iiii, salve, salve, galera! Vocês estão ligados que, querendo ou não, o Watch Pokémon é uma junção de Tibia com Pokémon? É verdade! Quer dizer, às vezes não! E que muitos players atualmente no Watch Pokémon conheceram o jogo graças ao Tibia E a diferença mais notável entre os dois jogos, tirando óbvio a questão que o Watch Pokémon é um jogo voltado a uma jornada Pokémon É que um player não pode atacar o outro fora da arena PVP Você já imaginou como seria o Watch Pokémon sendo um PVP em Hunters, Cities e Quests? Será que existiria uma forma de jogarmos o game mesmo sempre tendo um pau no... Quero dizer, um abençoado te atacando? E a resposta é... É claro que não! Mas aí você se pergunta, mas pode, por que no Tibia Global as pessoas não se preocupam tanto com isso? É muito simples, o Tibia nunca foi só um jogo Na época Gold do Tibia, onde a maior quantidade de jogadores se encontravam dentro das LAN houses matando aula pra jogar Existia um respeito entre os jogadores, onde ninguém que jogasse Tibia levado a sério Abria PK sem ter um motivo E o maior exemplo de respeito dentro do Tibia era aquela famosa cartinha no início da Hunt Que sempre avisava outros jogadores que ali naquela Cave tinha alguém caçando E tinha até Nect nessas cartas, cara Que pra quem não tá ligado, os players chegavam nessas Hunt já com pessoas caçando nela Colocavam o nome no Nex, identificando ser o próximo a caçar ali Mas será que esse respeito poderia acontecer dentro do Hot Pokémon? Eu não preciso nem responder, né galera? É claro que não! E eu vou te explicar por que Como o próprio nome do jogo já diz, Hot Pokémon É um até, já jogou até de Tibia? Já viu alguém respeitar alguém que esteja caçando numa Hunt? Já viu carta no início das Hunts? É claro que não! O negócio é logo invadir a Hunt e sentar paulado em quem estivesse lá dentro E isso basicamente é o que aconteceria dentro do Hot Pokémon A quantidade de Power Abusers que existiriam dentro do jogo seria imensa Então você que acabou de iniciar e quer sossego pra upar, você não teria Consequentemente, desistiria de tentar jogar por culpa dos infelizes que não te deixam upar Mas ainda assim existiria uma forma meio radical de impor open pvp no Hot Pokémon Que seria baseado em como alguns jogos M&M RPG lidam com isso Você teria basicamente duas opções Andar com o nome branco ou com o nome azul O nome branco significa que você está livre pra ser atacado ou atacar alguém Já o nome azul, ele te dá defesa contra pessoas má-intencionadas Mas você aí se pergunta, por que diabos alguém andaria com o nome branco? Bom, existem duas respostas pra essa pergunta Sendo uma delas que o nome branco seria pra pessoas que desejam apenas meter o bolor Meter o louco, sair caçando, sair matando todo mundo Sendo assim, apenas pessoas com a mesma intenção se atacariam entre si Já a outra resposta seria que com o nome branco você ganharia mais XP upando que a pessoa que tivesse com o nome azul Obviamente colocando o seu em risco por estar com o nome branco pra ganhar mais XP Mas é claro que se esse sistema fosse implementado no jogo Teria um cooldown pra você trocar o seu nome de branco pra azul e vice-versa É claro que é uma gigantesca viagem imaginar o Hot Pokémon Open PvP E na minha humilde opinião, o jogo nem existiria mais se fosse Ou as pessoas não teriam paz pro pai e assim, consequentemente, desistiriam do jogo Bom, galera, se você curtiu essa viagem e não me obedeceu no início do vídeo deixando o like Não se esquece de deixar agora, hein? Vai deixar o botão muito feliz Bom, galera, brincadeiras à parte, mas realmente seu like incentiva muito o trampo Pra qualquer contato comigo, link do meu perfil do Facebook aí na descrição Bora mencionar lá e chamar pra trocar aquela ideia famosa É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui Um forte abraço e até a próxima Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau